Música Desoladas as famílias que ocupam uma área que de acordo com a justiça é de propriedade particular no povoado Cabrita, município de São Cristóvão, começam a deixar as casas durante a reintegração de posse. Algumas residências já foram demolidas e de acordo com o comandante da capital, Coronel Jackson, a reintegração ocorre de forma tranquila. De forma muito tranquila, ainda nesse momento conscientizando aquelas famílias que ainda insistem em permanecer nas suas residências, aos poucos a gente está mostrando realmente a necessidade de elas saírem das casas para que a gente possa efetivamente cumprir esse mandado de reintegração e estamos com muita calma conseguindo realmente esse intento com 180 homens envolvidos direto e indiretamente nesse processo de reintegração com uma parte aquartelada e metade da tropa aqui presente em loco acompanhando esse trabalho dos oficiais de justiça. Estamos aqui para tentar dentro dessa infeliz situação, dessa infeliz dificuldade, amparar no que for possível essas famílias. É garantir que essa reintegração seja feita dentro do que for mais possível aí, sem que se cometa abuso, sem que se cometa violência por parte dessas famílias. É um momento que a gente se sente, infelizmente, muito impotente. A decisão final sobre isso é da justiça e a polícia, o Estado, infelizmente, nesse momento, digo de coração, infelizmente, nós temos que cumprir e lamentar. Mas não é o que diz esta advogada. A gente só percebe que o poder judiciário do nosso Estado não tem compromisso social nenhum com a população. Está sendo humilhado, estão sendo destratados, é degradante. Em parceria com o Defensor Público, a gente vai entrar com a ação civil pública, solicitando que a DECO, a loja em residências, auxílio moradia, que dê o mínimo de dignidade que é esperado a essa população. As mais de 200 famílias foram surpreendidas na manhã desta sexta-feira com a determinação judicial. As casas começaram a ser demolidas e as famílias não sabem para onde ir. A Defensoria agora vai entrar com uma ação civil pública. O processo entendeu que era a reintegração de posse, que era uma área privada. Só que vários moradores têm documentos de que teria parte dessa propriedade ser do Estado. Então, é exatamente por isso que nós pedimos a suspensão da reintegração. Porque como o processo não transitou julgado e ainda cabe recurso, essa questão pode ser discutida. Um processo que já dura seis anos a reintegração de posse. A sentença saiu em junho e foi cumprida agora em novembro. Então, assim, é isso que nós pedimos. Nós tentamos convencer o judiciário de que suspendesse para que o debate fosse ampliado para ver a real situação do local. Mas, infelizmente, a sentença foi mantida. O município de São Cristóvão não presta qualquer tipo de assistência a essas famílias. Nós soubemos hoje que essas famílias vão para Galpões. Nós sabemos no histórico, no estado de Segipe, na época, há quatro anos atrás, de famílias que ocuparam ao redor da prefeitura de Aracaju e foram para Galpões, na Avenida Santos Dumont. A situação precária em que viveram. Então, nós vamos entrar com uma ação coletiva, pleiteando pelo menos a concessão do auxílio de moradia, já que o município de São Cristóvão tem uma lei que concede auxílio de moradia a essas famílias. Sem ter para onde ir, este aposentado lamenta ter que deixar para trás os anos em que viveu no local. Seu Bosco Teles vendeu essa propriedade a uma firma chamada Santa Bárbara. A Santa Bárbara, construção ilimitada, o que dizem, que todos nós sabemos, é que a Caixa não liberou a verba para Santa Bárbara construir, porque essa área é do estado. Não tem documento, não tem escritura, não tem registro. Só existe nessa área o mapa antigo, que as letras nós não entendemos, mas é uma letra daquele tempo que é no tinteiro, né? Um apenas no tinteiro. E nós não entendemos a letra do mapa, que o mapa vem dizendo que essa área pertence ao estado, que essa área é do estado, onde nós trabalhamos o dia todo, fazendo com o perito, fazendo todo o percurso dessa área, mas nós não somos ouvidos, nós não conseguimos o nosso objetivo, porque a nossa parte não é ouvido. Porque quando a gente não tem um local titular, um local que é nosso mesmo, não é? Aí é só sofrimento, é ouvir o que não gosta, é fazer o que não quer, mas infelizmente é o que nos resta. Esta outra família, composta por crianças e uma deficiente visual, diz que não tem para onde ir. Aqui a gente lutou, 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 já derrubaram aqui, umas duas ou foi três vezes? Três vezes. Três vezes. E agora nós esperamos de novo essa justiça, que nós não aguentamos mais, entendeu? A gente lutando, gastando aqui, gastando, fazendo plantação, e hoje a gente recebe isso. Morar de aluguel, ver de aluguel, que a gente não tem para onde ir, não tem, né? Ver o que é que o pessoal pode fazer pela gente, né? As desocupações devem seguir até o final da tarde desta sexta-feira.